E aí galera, a gente tá aqui no Festival Interlagos, hoje é clima de celebração. Já faz cinco anos que existe uma parceria incrível entre a Yamaha e a Marvel. E hoje eles estão relançando aqui a comemoração do relançamento da Lander 250 ABS do Capitão América e da Fazer FZ25 ABS, com os modelos do Pantera Negra e da Capitã Marvel. E é por isso que a gente tá aqui. E hoje, pessoal, hoje eu digo que é épico, porque juntaram aqui os maiores canais de cultura pop do YouTube. Eu tô aqui com a Aline do Entre Migas, Aline de Liz. Eu mesmo! Olha, eu tô aqui representando a moto que eu acho mais bonita, a mais, a mais, mais. Capitã Marvel, né? Capitã Marvel. Capitã Marvel. Vamos ver, vamos ver. Capitã Marvel, eu já tô aqui preparada. Tô brincando. Tá triste, a discussão. Tá no clima de batalha já, né? Eu tô no clima de batalha já. Eu vim aqui pra ganhar. Não, tô brincando. E o outro canal que a gente juntou foi o Omelete com a Aline Garcia. Estou aqui representando quem? Esse herói maravilhoso de Wakanda, o grande Pantera Negra, né? Que prazer estar aqui com vocês. Muito prazer. Muito legal, muito legal. Nem falei isso, né? Que prazer estar aqui com vocês. Não, porque você tá sempre um prazer. É sempre um prazer. Tá sempre um prazer. E o Rolandinho representando o Pipocando. É isso aí, gente. Muito legal estar aqui. Eu estou aqui defendendo um herói que eu acho que ele é muito injustiçado, inclusive na mente das pessoas, que é o Capitão América. Eu vou mostrar hoje aqui a que ele veio, a que ele defende de verdade. Então vai ser muito legal esse papo. Pessoal, só pra vocês saberem, a gente vai ter aqui, digamos que três rodadas, vai? Onde a gente vai falar sobre os heróis e também sobre as motos que eles representam. Eu quero que vocês sejam sinceros e que vocês tragam todo o conteúdo que vocês têm pra isso aqui ser mais do que uma batalha, mas ser um momento aonde a gente vai falar desses heróis e dessas motos que a gente ama tanto, tá bom? Quem será que vai ser o vencedor? Ai, eu tô até tenso. Tô aqui, eu já... Eu não, eu tô tranquila. Eu acho que eu vou ganhar. É, eu tenho confiança em quem eu tô defendendo, mas eu sei que também não é brincadeira não, né? Não, não é. Porque a companhia aqui não é... São todos super-heróis também, né? Cada um com a sua especificidade. Exato. Então é uma comparação dura, né? O pessoal é tão fã aqui que é difícil fazer a competição, né? Entre um e outro. O pessoal passa um pano, não, será qual que é melhor e qual que não é? Todos são bons iguais, não sabe? É difícil defender um só quando você tá competindo com os maiores heróis da Marvel, né? Exatamente. Alguns maiores que outros. Meu Deus, começou já! Bom, então, pra começar, vamos fazer assim. Cada um conta um pouco sobre o herói que tá defendendo. Tipo assim, um pequeno briefing sobre ele pra gente começar o nosso embate. Tá. Uma abertura. Pode começar, manda a ver. Bom, eu tô defendendo Carol Danvers, a Capitã Marvel, que já teve aí vários nomes ao longo dos anos. Eu acho que ela é uma heroína muito poderosa. E quando a gente para pra olhar o histórico dela, ela traz poderes que... As equipes que ela já participou, que são meio que... Imbatíveis, inigualáveis. Ela é uma das heroínas mais poderosas da Marvel. Ela consegue botar alienígena, terráqueo, máquina, tudo no chinelo. Porque ela é super rápida, ela é super forte, ela tem canhões energizados que saem de suas mãos. Então assim, como é que você vai comparar essa heroína que é treinada também, tá? Porque ela é da Força Aérea Americana. Realmente. Como é que você vai comparar essa mulher que está super preparada pra qualquer momento, que é uma estrategista, com qualquer outra pessoa? Canhões do punho, você tava dizendo? Ela é energia, entendeu? É muito complicado. Ela é energia, ela atira com os dedos. Nossa! Ela tem o poder dentro dela. Então assim, eu sinto que eu trouxe aqui a minha representação pra vencer, pra sair vencedora. Tá bom, eu acho importante as pessoas estarem aqui com uma autoestima elevada, achando que vão ganhar, porque assim fica mais competitivo. Ale, o que você diria para... Com bons argumentos. Argumentos incríveis, uma menina poderosa, com certeza. Mas eu tenho que defender aqui o meu rei de Wakanda, o rei T'Challa, pantera negra, um herói tão poderoso e tão importante, que tem o seu próprio reinado, Wakanda, um país aí do continente africano. Um herói que é mais do que um herói, é um símbolo de representação negra, um cara gigantesco, um cara que também é um diplomata, um cara que tá ali, ó, numa interlocução com os outros heróis, nas suas reuniões na ONU, representando o seu país, que é dono de uma das coisas mais importantes do universo Marvel, né? Que é o Vibrânio, realmente, que faz o quê? Faz, inclusive, o escudo do Capitão América. A gente emprestou isso. Então, um herói aí com poderes sobre-humanos, com super-força. Que fornece pro outro herói, mas é da prima. E dois trabalhos, ele tem dois trabalhos, ele é super-herói e diplomata. Diplomata e rei dessa nação incrível, que tem que defender o seu país, na verdade, tem que também lidar com sua super-força. É uma das oito pessoas mais inteligentes do planeta Terra. E se acha pra caramba, né? Membro dos iluminados que definem o destino. Isso é opinião ou isso é fato? Não, isso é fato, isso é canônico. Pantera Negra é esse homem, cool, que tem um dos uniformes mais legais, inclusive. Poder sobre-humano, uma inteligência absurda. E é um nobre. Seu poder vem dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Que o Pantera Negra não é um codinome, né? É um título que passa de herói a herói por merecimento. Isso é incrível e por isso eu defendo o Pantera Negra. Olha! Maravilhoso! Assim, eu gostei do canhão na mão, mas eu acho que a gente tem um belo concorrente. Olha, não é fácil eu ficar por último aqui, né? Porque me colocou numa situação meio complicada. Que bom que a nossa disputa aqui não é só sobre poder bruto, né? Não que o meu herói não seja poderoso. Ele é muito forte, muito poderoso. O Capitão América, ele é, na verdade, mais antigo do que o... Digamos assim, ele existe antes da Marvel ter esse nome. Então ele é um dos heróis mais clássicos, né? Ajudou a, digamos assim, consolidar essa estrutura de herói que a gente tem nos quadrinhos, né? Enfim, nos filmes, etc. E o que acontece? Ele é o símbolo da defesa de virtudes, como, por exemplo, a justiça e principalmente a liberdade das pessoas, né? E muitas pessoas têm aquela imagem de, ah, o Capitão América, então ele é só um fantoche da nação dele. Mas ele não é, galera. Ele não é. Quem gosta do Capitão América sabe que, na verdade, ele já se colocou contra, contrário ao próprio governo quando precisou, quando foi necessário fazer isso. Ele estava do lado das pessoas, estava do lado da justiça e estava do lado dessa liberdade. E o escudo dele, que tudo bem, emprestamos, o material emprestamos, foi uma joint venture que foi feita aqui nisso. Mas esse escudo, ele representa a proteção que esse herói traz para todas as pessoas. E, enfim, além disso, ele é um líder nato. Eu não quero nem entrar aqui na questão do poder ainda, porque o Capitão América, ele é muito diferenciado. Mas ele é um líder nato, liderou Vingadores, né? Esteve aí, liderou outros líderes incríveis dos quadrinhos. Então é um prazer para mim estar aqui defendendo o Capitão América. Como dizem por aí, Capitão América first. Eu quero falar uma coisa que é importante, galera. Todos os heróis aqui, eles são heróis, assim, de primeira. A gente falou aqui de força, a gente falou de agilidade, a gente falou de motivação, a gente falou de liderança. E todas essas são características das motos da Yamaha, né? A gente tem a Fazer, que é uma líder, digamos assim, da Yamaha, líder de vendas, ela é campeã. E a gente, digamos assim, quando vocês falam do herói, eu ouço aqui, eu lembro da Lander, que também tem a atitude, aventura. Afinal, ela é uma trail. Então vocês estão falando aqui, eu estou fazendo a relação aqui do viciado, né? No Moto Maníaco, que vai fazendo a relação dos heróis com as motos. Vamos continuar, então. Agora eu vou trazer aqui o primeiro tema de hoje, galera. Eu quero que envolva polêmica, tá? Podem brigar, porque vocês falaram um pouquinho disso, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Motivação. Qual que é a principal motivação desse personagem? E aí, quando a gente vai comparar a motivação, é super difícil, porque é muito pessoal, né? Mas vamos comparar essas motivações. Vamos lá. Quer começar agora, Jack? Vamos lá, Rolandinho. Pode ser. Olha, quando a gente fala de motivações, é legal porque a gente vai entender o que guia o coração do nosso herói, né? O que faz ele acordar toda manhã e lutar contra o mal. E é muito legal porque o Capitão América, antes do soro, e aqui a gente tem uma semelhança, eu acho que o Pantera Negro e o Capitão América, eles têm algumas semelhanças na, digamos assim, na concepção, na estrutura que eles são criados, né? Consigo dedicar algumas coisas também. É, exatamente. Então assim, antes dele ganhar os seus poderes através do soro que o transformou em super soldado, ele já era um cara que queria defender ali o seu povo, ele já tinha esses valores dentro dele. E depois de se tornar um super herói, né? Com todas aquelas capacidades, ele continuou mantendo aqueles valores que ele já tinha. Ou seja, o poder não corrompeu. Pelo contrário, acentuou esses valores dentro dele. Então isso é uma coisa muito legal. E outra coisa muito legal falando de motivação é que ele também, ele, apesar de ser um líder nato, a gente vai falar disso depois mais sobre liderança, ele tem essa humildade que ele deixa outras pessoas liderarem. Ou seja, apesar dele ser um líder, ele está pela missão, está pelas pessoas, e quando é necessário, ele deixa outros assumirem, inclusive assumirem o posto de capitão. Mas não é isso que a gente espera de um capitão? Eu não sei, porque às vezes as pessoas ficam, digamos assim, apaixonadas pela posição de liderar. Poder pode compreender. Poder pelo poder, mas ele não. Ele deixa o Buck, ele deixa o Falcão. Então em momentos ideais, em momentos onde é necessário, ele topa ser liderado também. Então eu acho que isso é uma coisa que já demonstra que a motivação dele não é o poder, e sim a missão que está atrás. E ele é um idealista clássico. Ele é aquele cara que, digamos assim, ele tem até uma ingenuidade pura, eu acho, porque ele coloca aquele ideal de justiça e principalmente de liberdade acima de tudo. Então ele é o cara que está disposto, inclusive, a dar a própria vida, etc., para defender essas coisas. E inclusive, num dos arcos mais importantes, que é o Guerra Civil, ele estava do lado de quem? Dos heróis e do direito deles de manter a sua própria identidade em segredo. O que já desconstrói um pouco essa imagem nossa de que o Capitão América estará sempre do lado do governo. E aí ele estava, pelo contrário, estava contra. E pensando assim, a gente tem até que o Tony Stark representa muito mais esses valores, digamos assim, de estar a serviço dos Estados Unidos, etc., do que o próprio Capitão América. Mas não é pelo nome, já não traz um pouco de que ele está a serviço de um país? Então ele vai defender os interesses dessa nação? A motivação dele não é ser a seletiva? É legal até falar isso, porque o Capitão América... Eu vim aqui para cutucar. Ele é um herói que surgiu... Eu gosto disso, isqueirinho. Não, mas eu estou preparado, eu estou preparado, eu estou tranquilo. Ele é um herói que, quando surgiu, isso é muito legal falar também, tá? Ele é um herói que teve um impacto, eu acho, social, uma identificação com as pessoas muito forte, porque ele surge lutando contra ameaças reais. Não são bichos com tentáculos e alienígenas de outro planeta, não que isso não seja legal, é irado, ele também vai lutar depois, mas ele surge... Estou sem fim de um alfinetar. Não, não. Imagina, gente. Hoje eu acho que a gente tem mais medo de questões reais, políticas, do que de alienígenas. E ele surge ali, né, no contexto da Segunda Guerra Mundial, etc. E você estava perguntando se era porque ele era um, digamos assim, só um super-herói, né? E eu acho que é interessante a gente pensar que um dos filtros mais legais para a gente analisar é que ele consegue levantar o Mijonir. Mijonir, que é o quê? O martelo do Thor. Que é um artefato, muita gente acha que é a força que faz você levantar o martelo, mas não é o martelo, é levantado só por quem é digno. E ele é um artefato que foi criado por uma outra civilização alienígena. Ou seja, ele é, digamos, nem foi feito para avaliar um ser humano, e ele vai lá e consegue passar por essa provação. Então é mais uma prova. Mas ele configura ser humano mesmo depois do Super Soro? Porque ele vira um sobre-humano ali, né? Sim, mas eu estou dizendo a estrutura moral e ética dele, digamos assim, né? A estrutura de pensamento dele, ele ainda é da nossa espécie nesse sentido, né? Então, e ele é testado por esse objeto quase místico, e ele passa nesse teste, nessa provação. É uma forma dos quadrinhos, inclusive, mostrarem para a gente os valores internos do Capitão América, né? Que ele é esse cara super puro, né? Legal, legal. Acho que mandou bem, Rolandinho. Eu poderia ficar falando um monte aqui, por isso tem muita coisa bacana. Posso dizer que eu vi paixão nessa... Eu acho que é o herói favorito dele, não quero aqui, né? Inclusive, para finalizar, eu acho que muita gente às vezes enxerga um certo antagonismo com o Pantera Negra, por exemplo, que eu sinceramente acho que não existe, justamente porque eu acho que, lógico que tem muitas diferenças de concepção e de origem, mas eles têm também semelhanças, assim, digamos assim, tanto em formação quanto também em objetivo. E são parceiros comerciais. São parceiros comerciais e são parceiros em outros momentos também, então queria só deixar isso aqui. Sim, mas então eu posso até pegar o gancho... Manda ver a palavra, por favor. Porque eu também reconheço algumas semelhanças. Eu acho que são dois sujeitos muito nobres, muito dignos. Isso é muito próprio dos dois. E é próprio no Pantera Negra, principalmente, porque ele é de uma dinastia real, né? Ele é um nobre, ele é alguém que está ali com motivação principal, defendeu a Kanda, uma nação com tecnologia avançadíssima, com o vibranium sempre querendo ser usurpado por outros. Então ele está sempre muito interessado, e sua motivação principal foi ser esse cara que recebe o trono com dignidade, e dá prosseguimento, e merece esse poder que ele ganhou, pela erva, né, coração, que ele realmente se tornou um sobre-humano, com poderes que se somaram já a uma nobreza e uma diplomacia que ele tinha com os heróis, mas que não tiraram dele também essa dignidade, não fizeram dele se maravilhar com esse poder excessivo, digamos assim, pelo contrário. Eu acho que tornou esse cara que ele está sempre também se envolvendo com os heróis, com os Vingadores todos, pra manter eles todos realmente alinhados. Isso é muito importante dele. Só que é importante também que no momento em que ele conhece outros heróis, que ele vai pra América, que ele se envolve com os problemas do mundo, ele reconhece a injustiça como algo a se combater. Então essa dignidade é contínua. Ele realmente está ali interessado em defender o povo dele, interessado em defender o mundo contra as injustiças das outras pessoas, usando o seu poder e usando também a diplomacia na ONU, pra fazer decisões muito importantes e que envolvem realmente nações inteiras. Então eu acho muito admirável. Você acha então que a motivação dele acaba sendo maior do que a do Capitão América, de alguma forma, porque é mais nobre, tem a ver com ancestralidade? O que você acha da motivação? Eu vou dizer isso porque ele é carregado de informações e de anseios dos seus antepassados. Então é um somatório realmente de propósitos que vão tornando ele cada vez mais aprimorado. Isso vai tornando ele um cara muito sapiente, um cara que é reconhecido e que é buscado pela também a sua intelectualidade, sua capacidade de resolver conflitos que não necessariamente resolvem pela força. Mas se precisar ele tem a força, a força sobre-humana, a arte marcial. Ele constrói o seu próprio escudo. Constrói, domina a tecnologia. Ele faz isso tudo, né? É, eu só queria dizer que assim, falando em sinceridade... O Rolandinho foi murchando ali no fundo. Não, 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 não. Eu só queria dizer que essa questão burocrática, lembrar que em Guerra Civil, por exemplo, depois o Capitão América consegue reverter ali a situação, também através da diplomacia. Então eu não queria falar nada, mas o meu horário tem capacidades ali de diplomacia também. Mas tudo bem, segue o jogo, segue o baile. Bom, Aline, sua vez agora. Vamos lá, então. Difícil ficar por último? Não é difícil ficar por último. Até porque eu ouvi tudo que vocês têm a dizer. E eu tenho algo a acrescentar aqui. Você acabou falando que o Capitão América tem muito ali, semelhanças com o Pantera Negra. Mas eu sinto que a Capitã Marvel, a Carol Danvers, ela surgiu nos quadrinhos numa época onde era muito difícil você ter uma mulher heroína, uma mulher que tinha esse poder extremo e precisava saber lidar não só com isso, mas também com a sociedade onde se encaixa essa mulher super poderosa. E eu acho muito curioso porque a maneira como ela foi se desenvolvendo ali nos quadrinhos, ela tem vários nomes, né, ao longo das décadas, até ela chegar hoje, como a gente já conhece como Capitã Marvel. Ela foi passando ali, no começo ela era só Carol Danvers, ela era só uma piloto da Força Aérea. E aí as coisas vão se desenvolvendo, ela vira meio Kree, as origens dela vão se misturando. Eu sinto que é uma personagem que tem essa força e que precisa ter essa força, porque desde o começo, na profissão que ela escolheu, da maneira, sabe, aonde ela cresceu, ela sempre foi questionada, sempre duvidaram dela, sempre... Ela teve que se provar pra mostrar que ela tinha aquele poder, mesmo quando ela não tinha nenhum poder, mesmo quando ela era uma humana comum como qualquer outra. Ela tinha que cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, e se provar todas as vezes. Eu sinto que, do mesmo jeito que o Capitão América e o Pantera Negra tem esse quesito de liderança, a Capitã Marvel não precisa se preocupar muito com isso aqui, exatamente porque eles já estão presentes aqui. Então ela sai, ela vai se preocupar com isso fora, ela vai resolver guerras intergalácticas, ela vai criar paz em outros lugares do mundo. Só isso, né? Só isso. Apenas paz intergaláctica. Aqui já tem gente resolvendo. Eu vou lá fora, então, cuidar das outras coisas, eu vou dar o meu rolê, vou visitar os Skrulls, vou visitar os Kree, e vou resolver as paradas por aqui. Então eu sinto que ela tem muito dessa força feminina, de, pera, se a gente é igual, por que eu tenho que me provar tanto? Eu não preciso me provar tanto. Pô, mano, eu sou tão incrível quanto você, sabe? E isso traz pra ela uma profundidade, uma certeza na vida dela, de que ela sempre vai ter que fazer isso, por mais poderosa que ela seja. E ela não envelhece nunca, né? Tal qual o Capitão América, ela vai ficar aí pra sempre. Ela tem o poder ali de... É o mesmo creme, né, que eles usam. O mesmo creme. O Skinkare está em dia. Poder e uma pele incrível. Eu pego a tecnologia de todo mundo, né? O creme, o escudo... Exato, exato. Então eu sinto que ela tem esse poder que vai além do poder físico que ela tem, da superforça, da supervelocidade. Ela tem ali uma resiliência muito forte, de ter que sempre se provar, de ter que sempre mostrar que veio, e não pedir desculpa pra ninguém. de ser uma presença ali que comanda o ambiente sem ela precisar falar muita coisa, né? É só um... Difícil essa disputa, porque a gente tem aqui três heróis com motivações, assim, digamos que inquestionáveis, né? E aí toda vez que vocês falam de motivação, eu lembro que as pessoas mais motivadas que têm, né? São as pessoas que gostam de moto, vou falar isso, porque não existe maior motivação pra mim do que dar uma volta de moto. Inclusive vocês falando sobre força, sobre agilidade, eu repito de novo, né? Me lembra da Phaser, que é a Phaser 250, que é uma heroína aqui da Yamaha. E também a gente tem a moto Allander, que tá muito legal, e é uma moto pra fazer um trail, dar um rolê, assim, digamos que inspira mais liberdade, tá? Agora vamos falar da segunda categoria. Bruno, eu só queria dizer que tá sendo maluco participar disso aqui, porque como a missão dada é defender o herói que eu escolhi, né? Então você fica imerso aqui, né? Nessa história. Mas ouvir a história de vocês aqui, não é que eu tô balançado, que eu tenho bastante confiança que eu escolhi, mas vou dizer que me tocou a motivação de Vuzes, né? E eles são muito semelhantes, né, também? Quando você para pra pensar, assim, eles têm motivações semelhantes, eles têm ali poderes até que são semelhantes. E são características que fazem deles heróis, na verdade. Então algumas coisas vão ser semelhantes pra constituir esses seres incríveis que eles são. Exato. A gente não tá defendendo nenhum vilão aqui, não. Todo mundo tá aqui pra defender o bem, entendeu? Pra proteger o planeta. Por isso que é injusto, né, até essa disputa. Mas tudo bem, no final todo mundo tá defendendo alguma coisa aqui. Vamos para a segunda categoria, tá? Onde vocês vão ter que falar sobre Cameraman? Poderes e habilidades. Poderes e habilidades. Vamos lá. É o que todo mundo tava esperando aí. Alê, começa você dessa vez, vai. Eu ia falar, eu já comecei, o Roland já começou, agora me fala, Alê. Vamos lá, eu vou começar. A lista é grande, pro meu herói realmente, né? Além do uniforme cool, chefe de uma nação, ele tem poder de sobra e muitas habilidades. Ele é, como eu falei, dono de um super intelecto. Faz parte dos Illuminatis, que motiva vários... Isso é muito inusitado, né? Mas ele tá ali, ó, por trás de vários grandes eventos do universo Marvel, considerado uma das oito pessoas mais inteligentes do planeta Terra. E, além de tudo, ele tem uma força sobre-humana, ele tem resistência sobre-humana, extrema, extrema agilidade, ele tem uma velocidade sobre-humana também, resistência incrível na pele, nos ossos, nos tecidos musculares, ele tem sentidos aguçados, fator de cura acelerado, ele tem uma consciência hipercósmica também, ele consegue ver e sentir realmente o conhecimento através, em torno do universo e fora dele. Isso tudo ele vai recebendo porque os antepassados vão lidando realmente essas habilidades a mais ali, né? Exime o artista marcial como se não faltasse mais nada, é um grande ateador de facas, de armas de fogo, de lança, manipula o vibranio também, né? Só isso? Manipula o vibranio, né? Então ele é esse cara aí que também consegue criar artefatos tecnológicos. Ele não é o Tony Stark, mas também tem o conhecimento científico muito grande, capaz de fazer isso com essa facilidade. Então essa foi a lista aí, vou parar por aqui. Eu quero que você tenha um tempo também. Segura o tempo de você. Deu uma humilhada aí, eu vi o Rolandinho realmente perdendo a energia vital dele. Fiquei um pouco balançado. Não, isso que nem veio a Capita Marvel ainda, né? Então, era isso que eu ia falar. Agora vai ser a minha vez, porque a Capita Marvel, eu tive que pegar uma colinha aqui, ó, porque a lista de poderes, meus amores, é extensa. Vamos lá. Ela tem força sobre-humana, então ela consegue ali sustentar uma pressão de até 83 mil quilos. Ela é uma mulher super poderosa. Ela consegue voar na velocidade da luz até seis vezes mais do que a velocidade da luz. Ela é uma humilhada aí, né? Aí a apelação, né? Porque ela volta no tempo. Deu uma humilhada aí, né? Ela volta, menina. Por isso que ela foi defender as galáxias. Ela viaja no tempo. Ela não viaja no tempo. Mas voa na velocidade da luz. Não, a gente vai entrar numa discussão muito... Exato. Cuidado com o cânone. Cuidado com o multiverso. Chove o físico, né? Exato. Mas por isso que ela foi defender o espaço, porque ela consegue viajar ali Ela ainda rapidinho. Ela chega rápido. Até seis vezes da velocidade da luz. Ela também tem o poder de viajar no espaço sem precisar de oxigênio. Eu chamo de extraterrestre. Porque ela tem sangue alienígena. Entendi. Entendeu? Ela tem ali poderes que foram misturados com... Não só extraterrestre. Porque ela anda no vácuo, inclusive. Não é que ela respira em atmosferas de outros planetas. Exato. Isso que me intriga mais. Esse poder é absurdo. Porque o poder dela ali, em alguma das origens dela nos quadrinhos, ela foi fundida com um Kree. E ela tem alguns dos poderes que os Kree têm. E ela desenvolveu todos esses outros poderes. inclusive a capacidade de absorver a energia elétrica e disparar canhões de energia através da ponta dos dedos. É uma bateria. Ela é basicamente... Imagina carregar um celular com ela e ia ser facinho. Entendeu? Ela ia fazer assim. Além disso tudo, ela tem uma estamina maravilhosa. Então ela consegue... I can do this all day, sabe? Aquele spinning. Aquela corridinha rápida ali do Capitão América. Pra ela, isso aqui é fichinha, parça. Ela consegue fazer facinho. Ela é muito ágil. E de novo, ela tem a habilidade de se regenerar com muita facilidade. O que faz ela envelhecer muito mais lentamente do que seus outros colegas humanos. Tem mais algumas questões aqui. Ela, teoricamente, ela não sabe lidar muito bem com magia, mas já houve momentos onde ela conseguiu lidar com o Doutor Estranho e suas magias. Então ela é uma mulher super poderosa. E além de tudo isso, é claro, ela foi treinada o quê? Pela Força Aérea Militar Americana. Então ela tem toda uma preparação de combate mão a mão quando ela precisa lutar ali com uma pessoa que não tem muitos. E ela não quer humilhar muito? Você conhece o pessoal que treinou ela, né? É, são os colegas, né? Entendeu? Do meu herói ali. Então ela é só isso, entendeu? Ela só consegue viajar pelo espaço. Assim, ó. Eu achei interessante. Eu achei assim, vocês estão falando aqui sobre poderes e habilidades, mas todos os heróis, de alguma forma, os poderes e habilidades interagem, né? Sim. Assim. É que a gente está falando de heróis de elite, né? A gente escolheu aqui, digamos, são três super-heróis que estão em um nível muito alto. Então acaba tendo certas similaridades justamente porque eles são os mais poderosos. Todo mundo manda, né? Todo mundo manda, desmanda e faz o que quiser com o universo. E eles três já foram líderes, né? Em algum momento ali de alguma equipe, de um país. Exatamente, tem isso em comum. São gigantes. Sabe? Liderança é uma coisa em comum entre eles, né? Se você tivesse que contratar um estagiário, qual dos três você contrataria? É, eu não defendi o meu ainda, tá, gente? Vocês estão... Ah, é verdade. Eu estou levantando aqui só uma questão para a gente pensar. Um estagiário, mas depende do que é a companhia, né? O que vai ser feito no lugar? Quem você acha que é o mais motivado, com mais habilidades? Se for uma empresa de energia, seria a Capitão Águia, com certeza. Sabe? De fundição? Talvez o Pantera Negra. Exato. Vai sua vez, Rolandinho. Olha, gente, eu estou com uma cara meio abalada aqui, porque, de novo, né? A Lili falou que é fácil ficar por último, eu não acho tanto. Mas, assim, eu estou seguro, porque o Capitão América, ele adquiriu os poderes também, né? Os três heróis têm isso, né? Eles já tinham alguma... Ou uma vontade, ou até uma capacidade, né? No caso de vocês, até mais que no meu caso, né? Que eu adquiri, realmente, essa força depois, né? O meu herói, mas ele toma esse soro que foi projetado para transformar a pessoa num super soldado. Ele foi quase uma cobaia ali, né? Ele foi uma cobaia, é, ele foi uma cobaia. E, assim, ele vira quase o humano 2.0. Ele é a releitura, ele é a versão atualizada. Então, tudo que é de capacidade humana que distingue a gente, né? E que são traços importantes dos seres humanos, ele tem hiper aprimorado. Ele não fica com hérnia. Hérnia passa longe. De levantar uma coisa pesada, por exemplo. Não só ele não fica com hérnia. Excelente dúvida. Não, ele não fica com hérnia. Ele não parece um jorrenzinho. É, é. Ele tem agilidade absurda, força sobre-humana também, que é uma coisa que esses heróis compartilham. E aí é legal porque dependendo da história, dependendo do arco, do momento que você está, essa força, ela é testada em níveis muito absurdos, né? E, realmente, ele tem essa força sobre-humana. Não só força, como também resistência sobre-humana. Então, condições, por exemplo, aonde, é... Condições diversas, vamos colocar assim. Porque quando a gente fala de heróis, é difícil porque cada quadrinho, cada história, tem uma característica, né? Mas ele tem essa resistência dentro dele e uma coisa muito importante é a recuperação rápida. Não é aquela... Eu também tenho dessa, viu? Altíssimo poder de cura também. Eu não, né? Altíssimo poder de cura. A Carol Danvers, adoraria. No meu caso, não é aquela coisa instantânea, tipo assim, machucou, eu já estou bem na hora, eu tenho que dar uma dormidinha ali, tipo assim, me dá 15 minutos, eu fico ali e eu já volto show de bola, entendeu? Acho que é uma upa, né? Acho que é uma upa, né? Exato. É, tipo isso. Passar ali e fazer um curativo, a date. E, além disso, quase com a capacidade de viagem no tempo, num certo sentido, é essa longevidade muito alongada, né? Que permite com que você experimente o mundo e a realidade, né? De épocas diferentes. Igual a Capitão Marvel, a gente tem muita similaridade nesse sentido. Todo mundo encontrando aí, ó... A gente está encontrando. A gente está chegando num consenso. Só que uma coisa que muita gente esquece quando fala do Capitão América é que ele é, sim, super forte, tem essa super resistência, é, digamos assim, é esse sobre-humano, né? É justamente isso que ele se torna, né? Um humano aprimorado. As pessoas, às vezes, esquecem da parte intelectiva, né? Esquecem que ele também teve um aprimoramento mental. O seu cérebro também foi aprimorado. E ele é um cara que ele tem uma inteligência bruta, digamos assim, muito, muito, muito grande. Ele não tem o conhecimento, talvez, tecnológico que um Tony Stark ou um Pantera Negra tem. Então, ele não é aquele tecnicista, digamos assim, mas ele tem aquela inteligência, aquela rapidez de processamento tão grande que ele adquire uma capacidade instintiva que é simplesmente a manifestação dessa velocidade de pensamento dele aonde em situações ele consegue pensar o que é melhor ser feito num piscar de olhos. É um estrategista, né? É, e além disso, justamente como você colocou, ele tem todo esse background militar e ele tem uma super memória também que eu acho que é um poder fantástico. É bom, né? Eu invejo muito esse esforço, né? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? Ele, quando ele está numa situação, como ele tem esse processamento hiper rápido, ele avalia toda a situação e ele tem a bagagem da vida inteira, uma memória fotográfica absurda, onde ele consegue usar todo esse conhecimento dele. Não é por mal, Rolandinho, mas assim, cada um falou aqui de uma característica e de um poder único. E aí, você vem me trazer esse poder, né? Que é, digamos assim, uma coisa meio comum, assim, até. Que é super memória? Super memória, são coisas que os humanos até têm. Você não acha que isso fica um pouco aquém do super herói? Você vem trazer uma super memória? Eu acho que não, porque o que acontece é assim. Vive muito. A concepção dos heróis é muito legal, porque cada um apela para uma coisa diferente. Eu acho que o brilho do Capitão América é justamente ele ainda ser um humano, né? Então, as capacidades dele, óbvio que são muito aprimoradas, mas elas derivam... Eu acho que ele te cutucou aqui agora. Não, eu estou dizendo que cada herói tem um modelo. Eu sinto que vocês estão precisando fazer uma terapia. Aline, eu quero dizer que eu vim aqui, entendeu? Não é para defender um canal, eu vim aqui como um mediador isento, tá? Para a gente... Ah, ele quer me mostrar isso. Você percebeu que está contra o Pippo? Sim, está acentuando a provocação para mostrar a isenção. Exatamente. Mas eu quero, assim, consolidar o argumento de que eu acho que cada herói tem um apelo. Por exemplo, a Capitã Marvel é muito legal, porque ela tem essa coisa intergalática, né? O Pantera Negra não precisa nem dizer, tem toda uma questão, inclusive visual, que eu acho que é muito interessante. O cara está gastando o tempo dele falando das habilidades dos outros. Não, eu estou me defendendo. Mas ele corroborou o Capitão da América. Ele está no mundo, no mundo, no mundo. Eu estou me defendendo porque disseram que o meu herói tem algo de genérico, nada disso. A característica... Olha, eu quero dizer quem foi que falou, hein? Eu quero dizer que disse. Não, não, não. Foi o Bruno que disse. O meu herói, ele tem essa conexão com as pessoas. Ele é genérico, mas o logo do escudo dele está em tequila. Eu acho que está 25 de março. Comendo pipoca, vocês depois se entendam, tá? Depois, lamentável. Lamentável. Ele é basicamente uma bandeira dos Estados Unidos. Ela não está acontecendo aqui. Ela não está acontecendo aqui. A Capitã Marva ainda tem ali um dourado. Eu estou dando argumentos válidos, usando lógica tal qual o meu personagem. E eles estão apelando para uma questão, assim, de agrupamento. Ah, não. Então vamos falar mais alto. Eu estou aqui registrado aqui, tá bom? São válidos. E eu acho muito legal porque ele tem essa conexão de verdade, né? Com os seres humanos e é, digamos assim, é o que faz, torna um humano especial, também torna o Capitão América especial. Lógico que ele é sobre-humano, né? Então eu acho que isso é uma coisa. Eu não terminei não, tá? A Capitã Marva também é humana e o Pantera também. Sim, mas você solta plasma pelo dedo. Calma lá. Ih, agora é ele que está ali. Calma lá. Eu mostro desse nível de... Calma lá. Você que chegou agora, meus amigos, a discussão está quente. O homem que se veste de bandeira dos Estados Unidos está me cutucando. Não, 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 não. Ale, Ale, Ale. Tem a responsabilidade com o homem que se veste de bandeira. Se tem uma coisa que a gente tem que concordar aqui é que o outfit mais legal é o do Pantera Negra. Eu também. Tudo bem. Que é o quê? Chegamos no consenso, né, gente? É o vestidinho preto que você tem no armário que vai com tudo e com o toque de roxo ali, ó. Virou marmelada, tá, galera? Nem terminei de falar os meus poderes, já estão falando de outros heróis. Não, e é sempre o número menor a roupa. Eu queria saber se é para mostrar que é forte. É, claro. que o herói está indo na academia se não tinha roupa do tamanho. Me fala, Pantera Negra, por quê? Eu acho que é para ostentar também, já, no olhar, esse temor que causa a imponência muscular, né? A força. E que me lembra as motos, inclusive, não é verdade? A imponência de alguém que não pulou o treino de perna, né? A imponência de alguém que não pulou os treinos de perna, né? Posso terminar? Claro, claro, claro. Não, tudo bem, beleza. Eu queria dizer que ele também é perito em artes marciais, tá? Quando eu falo perito, ele realmente é um cara que no combate corpo a corpo, ele é diferenciado, é uma das grandes coisas dele aí, e proficiência em armas, incluindo espadas. Não só proficiência em armas que ele já conhece, mas por conta desse super processamento dele em memória absurda, ele consegue dominar armas novas em questão de segundos, assim. Ele saca o negócio na hora, além de ser poliglota, ele é hacker e até desenhista, o cara é. Eu acho que você está inventando, hein? Não, não, muito não. Não, eu acho que você está inventando. Não estou inventando. Não estou inventando. Isto é, ele também dança sapateado. Puro recalque do Capitão América. Amigos, canta a ópera. Quem nasceu em Hollywood tem que cantar, dançar, atuar, não é verdade? Ele tem todas as habilidades. Eu não sei fazer nem boneco de palitinho e desenhista. Eu achei muito legal o que vocês falaram, tá? Foi muito interessante, realmente foi polêmico, mas quem tem o poder mesmo é a Phaser 250, que é a marca, digamos assim, mais poderosa da Yamaha e que traz economia e durabilidade, versatilidade. Eu posso aqui falar diversas características. Então eu estou gostando porque de novo vocês estão falando aqui eu estou fazendo relações muito interessantes com as motos, com liberdade e com as características que vocês falaram. E posso falar, elas estão tão bonitas, gente. A gente viu elas aqui pessoalmente. Modéstia à parte, a minha favorita é a da Captain Marvel. De verdade, eu fui ali, todo ao black, sentei na moto, todo ao black do Pantera Negra. Ficou estiloso. No mínimo isso, né? É fato que sim. A foto no Instagram vai ficar linda. A foto no Instagram vai ficar muito bonita. Eu quero ver se você, entendeu, é um cara que tem altas habilidades, de repente, andando em duas rodas. Você tem, Alê? Em alguma. Alguma. É. Amo. Sou um cara que me aprimoro constantemente como Pantera Negra, então na motos também eu dou meu jeito. Muito bom. Bom, vamos agora para a próxima categoria que vocês vão discutir. Eu vou tirar um tema e eu quero ver vocês falarem sobre liderança. Ah, olha. Agora ficou marmelada. Eu começo dessa vez? Vamos lá, Aline, você começa. Bom, a Captain Marvel, ela tem ali, de novo, ela é política exatamente por ela ter essa dificuldade social, histórica, de se posicionar como uma líder. Então ela faz a escola de piloto, ela começa entrando ali nas forças aéreas e ela não sabe exatamente, as pessoas não respeitam muito ela. Uma vez que ela consegue se posicionar como líder, mostrar a que ela veio e ter esse porte de realmente numa posição de liderança, ela sai liderando todas as equipes que a Marvel já teve na existência. Então, assim, a história fala por mim, eu não preciso trazer mais exemplos do que Guardiões da Galáxia, Vingadores, ela já foi líder de todos. E ela inspira a liderança, né? Ela inspira a liderança, ela vai atrás de, sabe, lugares novos para povos. É isso, assim, quando uma mulher se propõe a deixar não só a sua cidade, mas o seu planeta natal pra ir pro espaço atrás de novos desafios, essa mulher tem uma segurança tremenda que ela é uma líder nata. Ela teve que se provar ao longo da vida inteira dela pra chegar agora e falar pronto, aqui, ó. Eu não preciso provar mais nada, ela já chega comandando liderança, ela já chega provando a que ela veio e ela consegue ajudar muitos novos povos com essa habilidade de liderança que ela tem. Mas não é fácil liderar quando você respira no vácuo? Eu acho que é um pouco mais fácil, né? Porque aí você pode... É que eu acho que também existe uma diferença entre você liderar com carinho e você liderar pelo medo. Ó, eu queria só... Desculpa até interromper, mas eu acho... Só um complemento. Eu acho que é até mais difícil porque não tem a questão da voz, né? No vácuo, você vai ter que só fazer sinais realmente que não vai nem conseguir falar com as pessoas. As outras pessoas, elas vão estar dentro de repente de uma nave espacial. É complicado liderar no vácuo, é por isso que eu perguntei isso. Não, mas eu sinto que assim, ela é tão poderosa que ela pode falar assim, ah, você não quer me ouvir? E joga, eu vou sair no espaço e você vai morrer. Entendeu? Mas ao mesmo tempo, ela tem essa... Ela inventou esse poder. Ela tem essa possibilidade. Ela quer conversar. Se a pessoa não quer, manda pro vácuo. Ela não faz. Ela tem o poder de pegar a pessoa na mãozinha, ir na velocidade da luz e deixar ela em outro tempo e voltar. Ela tem, ela é super forte. não sei se ela viaja no tempo. Vai, estraga o cânone. Ô, Bok. Vamos discutir isso depois. Ô, Bok. É porque se ela viaja na velocidade da luz, quando ela volta, as outras pessoas vão estar velhas. Sim. Então ela deve ter uma dificuldade tremenda de conseguir interagir com as pessoas porque as pessoas estão envelhecendo enquanto ela viaja pela luz. Ou não, né? Não? Ah, eu não sei. Depende da versão. Chama o físico, vai entrar o físico. O físico diria que sim, eu não sei se o quadrinho diz que sim é. O quadrinho não. Exato. Mas enfim, é isso assim, ela tem a possibilidade de governar pelo medo e ela opta por não fazer isso. Apesar dela ser super poderosa, super inteligente, enfim. Cult das galáxias. Correto. Perfeito. É isso. Ela viaja o mundo que é espalhando amor. É lindo. Não é lindo? É lindo, é lindo. É isso. Próximo. O mundo não, a galáxia inteira. Vamos lá, Lê. Agora, fala um pouco pra gente o que você acha sobre liderança e pantera. A palavra é curta, eu vou ser curto e pragmático. Líder de uma nação inteira de Wakanda, já liderou os Vingadores, já liderou os Supremos, já liderou também os Defensores, já liderou o Quarteto Fantástico e já foi líder de um grupo não muito conhecido chamado The Crew, formado só por super-heróis negros, que ele já liderou a Tempestade, o Luke Cage, Misty Knight e o Dobra. Então a liderança tá ali, ó, inerente a esse homem e não falo mais além disso. Não é porque ele produz Vibrania e aí todo mundo fica com medo de brigar com o fornecedor, então ele acaba tendo uma liderança nata. Esse é um argumento bastante superficial, na verdade. Porque ele, antes de tudo, um diplomata, você vê constantemente o Pantera Negra, o rei Tchala, de paletó, alinhadíssimo, e vai lá por argumentação, senta ali numa assembleia da ONU e expõe sua liderança em relação ao que ele pensa sobre o mundo. Galera, antes de sair na porrada e mostrar que ele é super-herói, vamos argumentar aqui e esse poder argumentativo intelectual é mostra de uma liderança pela inteligência de quem ouve o ponto de vista do outro também. Então é um herói completíssimo. Não chega a ser político em algum momento? Em alguns momentos, sim, mas quando a coisa ele sabe que vai além de... que vai num domínio do que ele tem noção, do que traz a justiça pro mundo, aí o super-herói se faz novamente com seu uniforme, sua força, sua habilidade. É o equilíbrio, eu vou te ouvir até o ponto que eu acho que você tá errado. Abaixar o preço do vibranium ninguém quer, né? Só eu que tenho! Vem conversar que a gente faz um escudo pra ti, faz um uniforme pro outro. Eu acho que essa liderança... Aí ela tem também a ver com o fornecimento de matéria-prima, mas tudo bem. Rolandinho, você? Olha, eu sinceramente acho que essa é a única categoria onde realmente é marmelada pro Capitão América, porque... Marmelada é Capitão, Capitã, dá licença. O Capitão América, ele nasceu para ser líder. Disputa de patentes. O nome é Capitão? Primeiro, primeiro, ele foi um grande líder durante a Segunda Guerra, o que de novo, eu falo que já coloca ele, já estabelece ele ali num... numa realidade do nosso mundo, né? Acho que deixa mais concreta essa liderança dele, tá? Mas ele já liderou heróis e pessoas de todos os temperamentos, inclusive ele já liderou outros líderes de grupos diferentes, como por exemplo o Senhor Fantástico, ele já liderou entidades antigas, como por exemplo o Thor, todos eles aceitaram a liderança dele, não por uma imposição de força, mas pela forma como ele lidera e principalmente pela confiança que eles tinham nos ideais do Capitão América. que é muito fácil confiar que ele não está lutando por causa própria e sim pelo bem ou pela missão que tá posta ali. Tanto é que ele lutou e liderou no arco da Guerra Civil algo que beneficia todos vocês, que todos vocês heróis se beneficiaram, que é a questão... A Capitã Marvel nem aqui não tá, meu filho, ela tá lá fora. Mas, será que a Capitã Marvel quer o RG dela por aí? Entendeu? Todo mundo falando do nome dela, falando, olha só aqui, ó, tá devendo no carnê aqui? Ela é a única desse grupo que não usa máscara, então eu acho que não. Mas o Capitão América tá lutando pelas leis de segurança da internet? Não, na verdade, dentro da Guerra Civil existia quem estava com o governo defendendo que os heróis deveriam ser registrados e deveria saber quem são essas pessoas e o Capitão América justamente estava do outro lado defendendo a liberdade dos heróis de manter as suas identidades pessoais preservadas, tá? Então, eu acho que isso também coloca ele como um grande líder e inclusive ele só perdeu nessa batalha por conta da nobreza dele de temer pela vida das pessoas ali durante aquele confronto, então ele acaba saindo de cena e depois ele vai resolver isso como? De uma forma também burocrática, política, então também mostra esse lado dele. Eu tenho muitos argumentos pra falar aqui, tenho vários anotados, mas assim, simplesmente ele é o autor da frase Avante Vingadores, tá? Foi proferida ali em 1965, é um marco na história dos quadrinhos, digamos assim, é um desses momentos chave, cânone, que, digamos, criou toda a estrutura que a gente conhece dessas novas histórias que vieram depois. Então, o Capitão América como líder, realmente acho que ele é diferenciado, pra dizer o mínimo. E aqui também... Você acha que tem o background militar dele, também tem uma coisa que ajuda nessa hierarquia e dele liderar bem por causa disso, por ser um líder nato? Porque, afinal, um capitão, é o que se espera de que ele seja um grande líder, não? É que eu acho que essa parte militar se influencia e ele tem sempre esse background, uma coisa um pouco militarizada mesmo, na forma como ele enxerga as estruturas, etc. Mas eu acho que ele transcendeu muito isso, sabe? Eu acho que em diversos momentos onde ele tá liderando, ele não tá fazendo aquela liderança no formato mais militarizado. É uma liderança realmente de um grupo, às vezes é um grupo pequeno, às vezes é um grupo em conflito, então ele tem que ter essa coisa também do mediador. Realmente acho que a capacidade dele de liderança transcendeu só essa coisa, sabe? Ah, do cara do quartel, militar, é o subalterno, a hierarquia, acho que ele é muito maior do que isso, na verdade. A gente falou aqui muito pessoal sobre liderança e eu quero dizer que quem é líder mesmo, né? É a Lander, que ela é perfeita pra qualquer tipo de terreno e eu confio nessa liderança. Vocês têm alguma coisa a mais que vocês gostariam de complementar aqui pra nossa discussão? Eu acho que é legal cada um fazer uma finalização, talvez. O que vocês acham? Eu poderia começar dessa vez? Por favor. Por favor. Olha, enquanto eu tava me preparando pra essa nossa conversa, pra esse nosso embate, inclusive queria agradecer a Marra e Disney pelo convite de estar aqui, que é muito legal e pude conhecer as motos pessoalmente também, que foi uma coisa muito bacana. Lindas. Lindas. Eu tava muito imerso aqui na história do Capitão América, que realmente é muito rica por ser um personagem muito clássico, um dos personagens fundadores, etc. Mas ouvindo aqui os meus parceiros, eu realmente, digamos assim, que dei uma estremecida nessa minha certeza, enquanto o Capitão América é melhor. Tô um pouco assim, porque eu me identifico demais, tanto com a história do Pantera Negra, acho sensacional, adoro os conteúdos, enfim, tantos quadrinhos, tantos filmes, etc. E a Capitã Marvel, eu acho que foi, além de ser uma heroína muito daora, muito interessante, ela é revolucionária de diversas formas, né? Então, tudo onde a gente envolve ela, ela vem trazendo mudança, vem trazendo um aspecto diferente, não só nos aspectos mais óbvios, até na questão do poder, de como ela funciona, de como ela se engendra ali nos grupos, etc. Então, muita coisa legal foi dita aqui, e continuo achando que o Capitão América é um super-herói de primeira linha, um cara que eu boto a mão no fogo, mas vou dizer que saio admirando um pouco mais aqui os pares. Boa, boa. Maravilhoso. Inspirado aqui por esse sentimento de mim, que ele traz, afinal, todos somos membros de grupos em comum, vou também aqui fazer o meu aparte, elogiando a presença, a força, o poder incrível desses heróis que estão aqui comigo, compartilho disso, mas também devo dizer, e é justo que eu faça isso, porque eu falo de extremo coração como eu sou um apaixonado pelo Pantera Negra, por quão cool ele é, e eu já argumentei bastante a respeito, mas acho que é forte para mim, em relação a esse herói, essa correlação entre o que é humano, o que é digno, o que é busca de justiça, e utilizar aparatos tecnológicos e poderes sobre humanos para fazer com que isso se realize. Então, é uma junção de duas coisas, não é sobre um herói que está realmente repleto de aparatos tecnológicos, tão somente, e ostentando um poder vazio. Não, ele realmente é um cara que é um diplomata, um cara que busca a coesão da sua nação, do mundo, se relacionar com outros heróis, e quando precisa faz uso de maneira inteligente desses recursos que ele tem, a tecnologia, um uniforme, um visual incrível, e realmente também as Dora Milagre que estão ali do lado dele, para trazer ainda mais força e ostentação na batalha, na sua busca, no que ele está ali realmente buscando. Então, Pantera Negra, de coração, é um herói que eu tenho uma admiração gigantesca. Legal. Eu sinto que, de fato, um orgulho estar aqui com a Yamaha, com vocês hoje, uma informação que muito pouca gente sabe, que quando eu era criança eu fazia motocross. Olha! E eu usava uma moto Yamaha, um pouco modificada, porque meu pai não tinha muito dinheiro, mas eu já tenho uma paixão por moto desde criança, e eu fiquei muito feliz quando me convidaram tanto para falar das motos, quanto para falar da Capitã Marvel, porque eu acho que ela é uma heroína que está começando a se desenvolver um pouco mais na cultura pop mainstream, hoje em dia. ela já tem uma presença nos quadrinhos aí que é um pouco mais recente do que a do Capitão América e a do Pantera Negra. Mas mesmo assim já clássica, né? Exato! Eu sinto que ela surgiu ali no finalzinho dos anos 70, no início dos anos 80, mas ela vem como esse feixe de representatividade para as meninas, sabe? No mundo inteiro é você ver que você pode... Não, independe de onde você vem, independe das suas origens, do lugar, da classe social, você pode se tornar algo, você tem a capacidade de ser super poderosa e comandar equipe, liderar equipes e viajar o mundo, as galáxias e trazer conhecimento e exportar o nosso conhecimento e criar essa paz que ela tenta levar para a galáxia toda. ela usa os super poderes dela com muita responsabilidade exatamente porque ela entende que tem gente cuidando da terra já. Então ela vai cuidar de outros casos ali fora, ela vai trabalhar com outras, sabe? Outras culturas, outras... outras pessoas, outras realidades, mas ao mesmo tempo ela também volta, ela tem uma história aqui na terra, ela, sabe? Foi de onde ela veio, foi de onde ela se formou, todos os desafios dela saíram daqui, então eu sinto que é isso, já comentei aqui antes, mas eu sinto que o maior, independente de super força, super velocidade, voo, etc., o maior poder para mim da Capitã Marvel é a resiliência porque eu sinto que ela tem que ficar se provando o tempo inteiro, sabe? Do porquê ela está ali, quem ela é, de onde ela veio e etc. Então eu tenho muito orgulho de estar aqui representando essa personagem, mas ao mesmo tempo não tem nem como, né? falar qual é o melhor, não tem, não tem como. Inclusive eles têm muitos poderes parecidos nos treinos. Muito em comum, assim como as motos também, motos incríveis, heróis incríveis, um debate maravilhoso aqui, né? Sem vencedores, é isso? É isso, galera. Tá difícil, né? Eu não quero dizer aqui, mas parece que a gente teve um empate técnico, afinal é muito difícil a gente escolher aqui quem é o melhor, são características e habilidades únicas, assim como as motos que têm características únicas, e é muito difícil você escolher qual que é a melhora mais bonita, mais legal. A competidora dentro de mim, eu tô meio desconfortável. Não, eu tô brincando. As motos são realmente... Você só gosta do empate aí. Não, as motos são realmente lindas e assim, olhando pras três, não tem, não sei qual que você... E a Mara me vê uma de cada, sabe? Eu acho que isso explica, inclusive, porque ela, porque esses heróis que a gente tá defendendo aqui foram os escolhidos pra estar nessas motos, porque realmente eles têm, além de terem características singulares, têm essas similaridades de objetivos, de metas, de construção, e são alguns... Até de origens, né? De origem, e são heróis que de uma forma ou de outra carregam valores, símbolos muito legais, e que aí a Mara tem tudo a ver com isso, né? Então é muito... Abraçou, né? Eu acho muito legal. Abraçou esses valores e símbolos, né? Vocês falando desses valores, toda vez que você sobe na moto e você vê que tem Marvel e você vê que tem o seu herói, de alguma forma você incorpora aqueles valores na hora que você vai dar uma volta no seu dia a dia. E com qualidade de Amarra ainda. Com qualidade de Amarra. E a gente que é muito fã, é quase impossível você não ver aquilo, aquele logo não lembrar do seu herói e falar beleza, eu vou hoje encarar meu dia com um pouco mais de garra, com um pouco mais de vontade. As cores, sabe? As cores, o perolado ali. É incrível demais a imponência que a moto te dá, né? Você se sente poderoso já com certeza. O nerd cosplayer pira, né? Porque a gente tá acostumado a fazer roupas incríveis, GVA, de repente você vê algo bem feito ali que parece a armadura do herói que você gosta. E vou te falar, eu fiquei muito impressionado porque quem ama herói, né? E faz cosplay, etc, vai adorar as motos, mas elas são tão, vou usar aqui uma palavra, classudas, né? Refinadas, né? Elas têm uma, a escolha de cores, etc. Tô falando sério, eu achei que é um, assim, foram escolhas muito legais e felizes, representam o herói e ao mesmo tempo, sabe, parece uma máquina, né, da altura de uma moto Yamaha. Honestamente, honestamente, a minha moto favorita foi a da Capitão Marvel, mas o aro da moto do Pantera Negra tem uma faixinha roxa ali, ó. É um charme, né? Caraca, aquilo é um charme, viu? Tego de ser que ela não anda na velocidade da luz, tá bom? É, eu sei, eu sei, imaginei. Até porque a gente não chegou lá ainda. Temos limite de velocidade. Exato. Bom, gente, foi muito legal esse papo, eu adorei, eu quero discutir com vocês durante horas, mas a gente tem tempo aqui. Infelizmente. Digamos que acabou empatado e eu vou feliz pra minha casa e de moto. E você? Estamos todos. Eu vou feliz também, eu acho que se é pra dar empate, que dê empate com heróis assim, desse calibre, né? Exato, é. E vocês também defenderam de uma forma. E com esses heróis desse calibre, entendeu? Heróis desse calibre, motos desse calibre. Quero dizer que há tanto tempo estão produzindo conteúdo com garra, né? E força. Exato, dedicação, resiliência. Você sabe que é mais fácil falar dos heróis do que falar da gente mesmo, É uma dificuldade do caramba, né? Sei bem. Exatamente. Mas olha, parabéns pra vocês por todo o conteúdo, a preparação, né? Enfim, a emoção que vocês trouxeram aqui. Eu fui convencido por vocês, eu acho que o público também foi convencido. Eu acho que todos nós somos um pouco, né? São pessoas muito boas de papo, então cada um que você ouve defendendo o herói, você sai convencido. RT. É isso. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado assim como a gente gostou. Comenta aqui embaixo qual que é o seu herói preferido e qual que é a sua moto preferida. Que a discussão continue nos comentários, por favor. A discussão vai continuar nos comentários. E é isso, um grande abraço. Tchau. Beijo. É, mas o Capitão... Eu tô brincando aqui. Não me venha com esse papo, porque o seu é altamente politizado. Eu tô brincando aqui. Eu tô brincando aqui. Eu tô brincando aqui.